O cara é morrido, mano. Não, 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 não. Olha só, a porra do Sam fica metendo o louco aí que os outros comprando armas. Segunda vez, não tinha ninguém comprando nada. É, é, é. É, mano. O Sam está botando a Discord aqui. O meu voto vai pra ele, Bial. Essa é a real. Já morreu alguém? Não, foi zero, foi zero. O zero está... O zero está bem, zero vai. Olha, eu, Sam, Cavaco. Agora é o Thiago. Agora é o Thiago. FUNC se passando ali. FUNC se passando ali. É o FUNC se passando. Morrer é Cavaquinho, já sabe. Eu morrer é a Diva, que é a Diva, eu não sei. Sou eu. Me respeita. Ih, rapaz, é o coragem do Detetive. Eu sou o Detetive e comigo... Caraca, moral, aí, não, vou te falar. Esse tigre de sucrilhos aí está muito ridículo, maluco. É muito desado. Olha, eu e Sam aqui, hein. Se eu morrer, é ele, hein. Ué, o CruiserBatman. Quem não está aqui? Foxy não está aqui. Eu estou aqui, velho. Quem não está aqui? Eu não estou, eu não estou. Dava, não está. Dava acabou de chegar. Dava acabou de chegar. Dava, Dava. Seguinte, o Cavaco estava atrás de mim com a doze, aí eu virei para trás e saí o Cavaco, ele virou e foi embora. Ah, Cavaco. Ah, Cavaco. Ah, Cavaco. É isso aí, ó. Começou. Só que é o seguinte, o Didi e o Cavaco estão caindo direto aí na doquilo. Direto. Então pode ser os dois de novo, inclusive. Exatamente. Um acusando a outra aí para tentar ludibriar, gente. Exatamente isso. E o Didi agora está de tubarão branco, né? Tubarão branco. Não é qualquer tubarão. Eita. Não, é o tubarão branco. O branco. Bom, ontem a gente pegou o nosso primeiro tubarão no arco. Eu gostei dele. Tubarão branco. Tubarão branco. Estou passeando pelo mapa aqui que nem um retardado. Se eu fosse ocupado, eu estava parado. Alguém conhece o Lili? Lili? Lili. Quem é Lili? Quem conhece o Lili? Isso que tu está falando? Eu estou brincando. Eu invento umas piadas de que eu não me arrependo no meio do caminho, tá ligado? Não, cara. Me arrependo no meio do caminho. E alguém disse, Croix? Alguém disse, Lili. Cara, ninguém disse, pô. Cadê o Cavaco? O Cavaco está escondido. Olha o Trump. Ninguém morreu ainda, né? O Sam tomou dano, hein? O Sam está dando tomada, hein? Quem é que está aqui, entendeu? É, o Sam tomou ficado. Senhores. Eita, tiro, tiro. Foi bomba, foi bomba. Foi granada, foi granada. Não é ninguém da gente aqui, não é ninguém da gente aqui. É o Cavaco. Não, que eu, cara. Foi uma puta de um ataque. Tá aqui. Pra caralho. Foi tiro de 12? Mas não foi, o tiro não foi aqui. Foi granada, foi granada. É granada, é granada. A de a granada é machismo especialista, hein? Morreu gente aqui. Morreu gente aqui, morreu gente aqui, galera. Não, é assimetra, né? Assimetra é o zero que está away. Ah, tá, tá. É, ele é sempre inocente, velho. É, ele é sempre inocente. É, ele é sempre inocente. É, né? É, quando ele chegar vai ser treinado. Pô, o que que o Cavaco está fazendo aqui? Cara, é meio coisa. Olha o Cavaco aqui, galera. Ô, Dava. Olha o Cavaco. 90% de certeza que é o Didi, fica olhando ele. Como eu estou entrando aqui, o Cavaco? Didi, Didi. Ah, o Didi? Ué, cadê ele? Ele está aqui onde a gente estava. Ele está aqui, Didi está aqui. Quem é a porra do detetive autoriza a morte de alguém? É o Croch. Foi o Sam, vocês estão me ouvindo? Ó, é o seguinte. Você está vivo ainda? Está autorizando a morte do Didi. Está autorizando. Ficou quieto. Nem negou. Nem negou. Vamos olhar. Ou ele já morreu. Era, era o traidor. É, eu sabia. Eu não era. Aqui... Essa escola de detetive aqui, porra, é de Harvard. É Harvard. Se eu morrer foi o Sam, se eu morrer foi o Sam. Tá, agora... Se eu morrer foi o Sam. Ó, Cavaco está apavorado, cara. Se ligue, se ligue, se ligue. O teu detetive. Desculpa. O próximo suspeito... Cavaco. Autorizando a morte. Então vambora, cadê o Cavaco. Ali, o Cavaco aí, o Cavaco aí. Não era. Não era. Não era. Não era. Não era. O Didi já morreu. O próximo da minha lista é o Claudio. Bala. Cadê o Claudio? Cadê ele? Não é. Caralho. Fuxi. Dominou. Fuxi. Calma. Mano, o Sam está me acusando do nada. Eu que matei o Didi, rapaz. Ah, agora calma. Agora vamos lá. Eu preciso dos senhores. O Sam me acusou do nada. Quem mais falta? Eu voto no Sam. Eu voto no Sam. O Sam voto no Sam também. Seu policial autorizar. Eu acho que é o Sam, sei lá. Eu voto no Sam, sei lá. Eu voto no Sam, sei lá. Pá, que eu... Eu sou eu, o Fox Krois. Ele dava. Olha o Sam ali ó. Machucado ainda. Acho que só tem gente, cara. Ele está de type. Ele safado. Mas eu sou eu não, cara. Ele está comprando ali, ele está comprando. Ele está comprando. Não, é. Você está comprando, seu peso. Não, você está comprando, Sam. Bruno atirou em mim, Bruno. Eu atirei no Didi, pô. Eu acho que eu vou meter uma escola Dava Jonas aqui, então eu tô, sei lá. Eu não imagino que vai matar o senhor não, o Kroger. O Foxy tá mirado em mim, mano. Não, vamos matar então, pô. Então para aí. Não, tá, o Foxy não é. Tem que ser muito ousado pra fazer isso aqui, mano. Vou pegar até mesmo o Kroger. Tem que ser muito ousado pra fazer isso aqui. Galera, eu acho que é o sonho, galera. Tinha aí você aí, o Kroger. 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 Fui sem querer. Era ele aí. É, sem querer. É, sem querer, né? É, sem querer! É, sem querer, sem querer! É, muito cara de pau! É, muito cara de pau! É, muito cara de pau!